O Paraguai abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Lescano e marcou o segundo no início da etapa final do jogo, com Benítez. Como o goleiro não o segurou, Ricardo Oliveira descontou e nos acréscimos Daniel Alves empatou. Brasil 2, Paraguai também 2. Bom, acho que vocês mesmos falaram que a eliminatória ia ser difícil, totalmente diferente das anteriores, tanto é verdade que nós estamos em sexto, temos 4 pontos do primeiro colocado, a diferença dos outros 1, 2 pontos. Não é fácil, é muito diferente do futebol europeu e também do futebol brasileiro e a gente está aprendendo no sofrimento, obviamente não gostaríamos de ter empatado esses dois jogos. Foi luta, acho que um jogo que se apresentou muito difícil para nós, nós já sabíamos, não fomos pegos de surpresa, já sabíamos a dificuldade que teríamos que igualar na intensidade, na briga. E a gente mostra que conseguimos mostrar hoje que dá para igualar isso.